Brincando com a Beneviento Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi, estamos aqui novamente na nossa série do jogo Residence Evil Village E uma coisa que eu achei interessante, a gente entrou no jogo e a tela inicial do jogo mudou Então antes era tipo uma noite mais escura, agora já está mais clara, então eu acho interessante quando o jogo se preocupa com isso Mas sim, vamos lá, vamos continuar, sem muito papo Lembrando aí que na última gameplay, nós resolvemos aí o puzzle da boneca da Mia, aqui da casa da Beneviento E começou a aparecer um barulho de criança Aqui Então o rádio ele tocou É, falou exatamente isso que ela está falando aqui agora Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo E um barulho de neném agora Bom, vamos lá pessoal Ó, eu não consigo entrar aqui Eu tenho que usar Aquela chave de força Agora eu não lembro aonde que usa Era no elevador Agora eu tenho que achar o elevador Eita, o controle vibrou Ai caramba Pessoal, tem um bicho Tem um bicho vindo atrás de mim aqui Consigo fazer o que aqui pessoal É, o bicho está vindo atrás de mim Eu tenho que fugir Não, eu não consigo fugir aqui Ah não Não pegou Já era Caramba pessoal, que susto Eu não consigo sair não Morri Caramba pessoal, morri de cara Caramba Vamos lá, reiniciar Então já até descobri o barulho do neném O que que é Mas, pô, impressionante pessoal Eu achei que eu podia Entrar aqui Mas está fechada essa porta Ainda bem que eu salvei o jogo naquela hora Ó, esse armário aqui eu não consigo abrir Ah pessoal, eu lembro que tinha Um armário Ali naquela porta da esquerda Mas eu não sei se eu consigo chegar na porta da esquerda Não, está fechado Simbora, corre, corre Mas aquela outra porta está fechada Como é que eu vou fazer para entrar lá Ó, essa porta está fechada Eu não consigo Ah, agora abriu Ah, esse jogo aqui Esse jogo está de zoeira comigo Bom Vamos fechar e deixar o bebê passar Ah, vai agachar Bom, eu acho que ele não tem porta para abrir Não tem mão para abrir A porta Ah, ele saiu, foi para lá Bom O que que foi importante aí para a gente Pô pessoal, é muito bizarro isso aí Eu não sei se eu estou preparado para isso não Bom, ele foi para lá Mas o que que é importante aqui para a gente Assim, o que eu falei que é muito bizarro Esse barulho assim de neném chorando assim No nosso ouvido E... Acho que já dá para sair Ele parou de chorar Aí ele parou de chorar Então eu vou sair Mas o que que eu falei que é importante Eu sei Que o bebê Pegou a gente e já era Não tem segunda chance não Então eu tenho que ficar atento As portas com... As portas aí com o armário Eu não tenho esse item de bebê ainda Mas se o bebê foi para aquele lado de lá Eu imagino que ele não esteja aqui Eu imagino que ele também não passa nesse buraco Ai caramba Pô, a boneca tinha que cair em cima de mim aqui Bom, qualquer coisa eu corro para aquele buraco lá O bebê não vai passar não E ele também é um bebê grande A gente consegue ouvir o barulho dele Ah, caixa de força Ah, aqui ó O que que tem dentro, ó É, tá sem fusível Bom Vamos voltar lá Para aquela... Porta Por aqui dá para voltar É só torcer para o bebê não estar aqui Olha, eu lembro que a porta era por aqui Que a gente veio Ah, não A boneca aqui Caramba, eu não sei se eu tenho psicológico para isso não, pessoal Tá... Tá tenso isso aqui A gente vai abrir Vai levar susto Talvez, não sei Eu tenho que achar um fusível Eu não sei onde é que tem fusível Tô até com medo daquela boneca vir atrás de mim aqui Olha, eu não tô achando nenhuma porta Que dê para eu me esconder Caso o bebê apareça Acho que o jogo faz de propósito isso Justamente para a gente não se esconder Bom, tem uma cama Bom, aqui deve ser Olha só Será que era a Benevento quando era pequena? Ou será que ela gosta de crianças? Gosta de bebê? Ah, fusível, pessoal Ah, fusível, pessoal Bom, é certo, tá? É certo Que assim que a gente tirar o fusível Vai ficar escuro Bom, tem a cama aqui Eu posso me enfiar embaixo da cama Aqui, ó Eu consigo me enfiar E tem um armário aqui, ó Eu vou até deixar aberto Eu vou sair correndo para esse armário aqui Vamos lá, pegar o fusível Ó, peguei Eu sabia, pessoal Eu sabia Usa a lanterna Ó, tem esse armário aqui E tem a cama Bom, vamos ver O armário já tá aberto Com certeza, pessoal O bebê vai aparecer atrás de mim Ou na minha frente Sei lá Bom, até agora tá tranquilo Ou o povo pra gostar de alho Aqui Ah, não Não Corre, corre 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 que o bebê quer brincar Vamos lá Armário, armário, armário Fecha, fecha Isso Fechou Vou ter que esperar ele ir embora agora Isso é muito bizarro Isso aí Nossa, é brincadeira Depois desse jogo Eu vou ficar até com medo De pegar um gumbedê Olha só Só de ouvir esse barulho aí É muito tenso E aí Deixamos o bebê triste Aí Tá louco, pessoal Muito tenso Não recomendo vocês A jogar esse jogo aí De fone de ouvido Ou de headset Seja lá o que for Que é muito tenso mesmo Vamos dar uma olhada aqui embaixo da cama Ver se tem alguma coisa Não, é só se esconder mesmo Mas tem uma cabeça aqui É só se esconder mesmo Torcer pro Ó, por onde ele passa Ele deixa um rastro Bom, qualquer coisa eu volto Não sei onde é que ele tá Mas qualquer coisa eu volto Ó o rastro dele Bom, o rastro dele acabou aqui Ele não subiu Mas eu acho, né Que não subiu Eu não sei Bom, o único local Ah, aqui tem um local pra esconder Eu tenho que fazer o que, pessoal? Já até me perdi, já Ah, tá Colocar o fusível Na... Naquele local Bom, o cordão umbilical tá aqui Então vamos Vamos seguir Qualquer coisa eu corro pra aquele armário de novo Lembrando que aqui nessa porta da esquerda Também tem um armário Tá, qualquer coisa, ó Não, não tem Não consigo abrir Ali, pessoal Corre Corre Vamos colocar o fusível Já abre a porta Abre Abre que o neném tá vindo Ai, não Olha o barulho, pessoal Abre a porta, cara Abre Ah, não, pessoal Tá tremendo tudo aqui Abre Abriu Abriu Entra Fecha 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 Ele me pegou Não, não sei Fechou Caramba, eu só apertei o botão antes que ele pegar Que susto Caramba, eu achei que o jogo ia me sabotar ali Achei que o neném ia me pegar Bom, ele ficou no primeiro andar Eu acho que ele não vem Não sobe aqui, não Ó, aqui já é a casa da Benevinto Risada maligna Pra variar É muito tenso esse jogo Olha só Já tô até vendo a bonequinha ali no chão Ali, ó Cheio de boneca E a Eita Cena De filme agora Não saia Não posso deixar Você ainda não morreu, é? Ele olha já Eita caramba Mas diz que meus amigos te matem Tic tac É a sua vida, hein, Joque Ela quer brincar Tenta só me encontrar Bom, a gente tem que procurar ela No meio desse tanto de boneca aqui Vamos procurar Vamos procurar Ó, novelo de lã, pessoal Novelo de lã normalmente mostra onde Onde é a saída Ou o que tem que fazer Caramba, as bonecas estão tudo se mexendo aqui em cima de mim Ali, achei Achei, vamos lá Vamos pegar Eita, mordeu Caramba, é só muito bizarro isso aqui Muito bizarro isso aqui Caramba Vamos lá Vamos procurar Cadê o novelo de lã Cadê a boneca Aqui o novelo de lã Vamos procurar a boneca, pessoal Não tá aqui Ó, marca de sangue Tá aqui no chão não Elevador Se a gente não achar ela no tempo Essas bonecas todas correm atrás da gente Nos pegam Olha só quanta boneca aqui, ó Aqui achei Cara, é muito tenso É, se eu não fizer isso, tô ferrado Caramba, tá até escura aqui a tela, tá estranha Ali, achei Já saiu, tá 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 doida E o boneca assim Ah, tá aí ó, conseguimos A gente não enxergava ela Só enxergava a boneca Não, assim é fácil ser ventríloco Bom, pegamos uma chave aqui, ó Aquela chave ali, dá pra combinar com a outra que a gente já tem E tá aí ó, quatro asas E um feto no meio Ou um bicho no meio, sei lá Mais um frasco aí da Rose And É a boneca aí da Beneviento Bom, eu acho que não dá pra fazer mais nada aqui dentro não, pessoal Se vocês souberem aí de mais alguma coisa que dá pra fazer aqui Aí deixa aí nos comentários, tá Mas eu acho que depois que termina aí com a Beneviento A gente não tem mais nada pra fazer aqui não Se tiver algum easter egg, alguma coisa aí que eu realmente não conheço E as minhas armas Será que eu já tenho arma? Já, já tenho arma, ó Então Vamos lá Pegar aquela Aquela cabra lá Aqui, ó Consigo Não, tem que ser arma mesmo E tá aí, ó Pegamos aí mais uma cabra Lembrando aí que Depois que a gente pega todas as cabras Essa assim do jogo a gente ganha uma conquista Resolve o desafio também Ó, aqui não tem nada Pô, mas fiquei feliz aí que a gente já Venceu tanto aquele neném gigante lá Aquele bebê Como a Beneviento agora Então, ó Adeus a Beneviento Até nunca mais Vamos lá falar com o Duke Já pegamos aí mais um pedaço aí Mais um frasco aí com essência aí da Wolse E simbora E simbora E simbora lá vender pro Duke A boneca E... A Lady Beneviento Então é por isso que o Duke Ele ajuda a gente Porque ele se interessa com esses itens raros Aí que a gente leva pra ele É a única explicação A gente tá sempre levando item raro pra ele Que ele quer Pô, esse elevador não chega não Bom, chegou Acho que desceu mais do que eu vivia Mas tudo bem Aquela porta aí Agora é só voltar lá pro vilarejo E ó Aqui, pessoal Tem um puzzle também Tá A gente tem que encaixar alguma coisa aqui Mas a gente ainda não tem o item aí pra encaixar Bom, a gente tá com munição agora Pelo menos agora a gente consegue atirar Que antes a gente não conseguia Tem essa casa aqui, ó Eu não lembro dessa casa não Confesso pra vocês, ó Uma caixa aqui com lei É, eu acho que a gente Saiu por um caminho diferente Estranho Calma aí, pessoal Minha Caramba, pessoal Eu vou sofrer um ataque aqui Tô até vendo aí pelo barulho Ó o barulho, ó Fechar a porta Ah, uma escopeta Uma escopeta, ó Uma escopeta nova W-8-7-0-taque Bom, parece legal essa arma Vamos experimentar Olha só Pô, mas engraçado Qual outra arma eu tava com um tiro só Essa aqui eu tô dando mais Depois eu vejo Caramba, quase que eu morro agora Fiz besteira ali de abrir a porta Bom, vamos ver aqui, ó Essa arma, então, ó Essa aqui é a minha 1.897 Ela tem 560 de tiro De poder de fogo Mais importante pra mim é o poder de fogo Essa aqui Ela tem 760 Ou seja Essa arma aqui é melhor W-8-7-0-taque Então Eu já posso até vender Essa outra arma aqui Pro Pro duque Tá Então faz o seguinte Eu vou equipar essa daqui Vou gastar aí toda a munição dela Tem só que ter cuidado aí pra Não Não recarregar a arma Ah, aquele bicho vai pular em cima de mim Olha só Ah, pessoal Cadê a casa? Tá aqui, ó Vou trazer o pessoal aqui pra dentro Aí, ó Agora É só usar essa arma daqui agora, ó Já vou até colocar lá no atalho Pra evitar de usar a outra arma Já vou equipar também Olha, é mais rápida também, ó É, esses bichos aqui são mais resistentes aí Pro que eu tô vendo Tô dando vários tiros neles Tá demorando aí pra Pra derrotar eles Tô com só três tiros agora Vou tomar aqui a munição aqui, ó Munição pra pistola Ah, é claro que vai ter munição pra pistola Ó, pessoal Eu tava olhando aqui Ó, tem coisa importante aqui, ó Bola do sol e da lua Pessoal, então isso aqui é pro puzzle Do castelo do sol e da lua, tá? Então, quando a gente achar o puzzle Do castelo e do sol e da lua A gente usa essa esfera Agora, a localização dela é aqui, ó A localização dessa esfera do sol e da lua É exatamente aqui Pra quem não achou a esfera E uma outra coisa que é importante aqui Que vocês têm que saber Ó, tá vendo isso aqui? Ó, a gente dá um tiro nele E pega a recompensa, tá? Então, quando a gente tá andando E que a gente vê essas gaiolas Pro alto aí A gente consegue Pegar a recompensa dela Deixa eu só ver pra onde é que eu tenho que ir É, eu confesso que eu não sei Se eu tenho que ir pra cá Ou se eu tenho que ir pro outro lado Vamos descobrir É, eu acho que era pro outro lado Ah, saiu no mesmo lugar Que a gente tava Aqui é aquela casa É, saiu no mesmo lugar Ele só dá uma volta ali, só Mas tá bom Então a gente tem que vir pra cá Ai, caramba Tem que dar susto na gente Esse bicho Bom Eu não gastei a escopeta não, tá? Já que tem munição de pistola Eu uso a pistola Deixa a escopeta pros grandões aí Olha só Agora a gente consegue ir pra lá Eu não sei o que que tem Pra cá, ó É o mar que a gente não explorou ainda Tem um fogão aqui Que não serve pra nada Tem um poço de água aqui, ó Que a gente pode usar aquela Aquela roda, né? Aqui, ó Roda do poço Tomara que tenha munição Não Cabeça madalina Bom Que bom Tá Cadê? Aqui, ó Cabeça da madalina Então a gente pode combinar Essa peça com outra Então essa aqui tem que combinar Vamos esperar achar outra parte Pra poder vender pro Duke, tá? Não vamos vender Sem Sem combinar, não Ah, munição de escopeta Olha que beleza Era o que eu queria Foto de uma ave estranha Cadê a foto? Ah, já sei onde é que fica isso Fica lá no centro do vilarejo, lá Explosivos Que legal Então provavelmente eu vou ter que enfrentar alguém Chave do Luthier 10 de novembro Agora a senhora Itadona é a filha adotiva da mãe Miranda Quem é a senhora Itadona? Não sei Desde pequena sempre foi temida pelos outros Cicatriz no rosto Depois da morte dos pais Ah, pessoal É a boneca, ó Andy É a Beneviento, não é? Deu até o jardim Ótima conversa Da lei de Cláudia Bom, pessoal Não entendi muita coisa não Até porque eu não li tudo Mas achei interessante E ó, tá aí ó Lembra Da chave que a gente Da chave não Da esfera que achamos Então tá aqui ó O castelo aqui Onde a gente consegue usar A bola do sol e da lua Tá Então o puzzle Aqui do sol e da lua Não é um castelo É uma mina Se ela fica isso Vamos tentar resolver Cadê? Bola do sol e da lua E é só equilibrando assim ó Pra fazer a esfera descer Eita, cuidado Cuidado pra ela não cair A gente tem que ter cuidado aí Pra não cair E não Caiu Já era Vamos tentar de novo então Caramba Eu me enrolo tudo Nesses controles Não, 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 não Se bem Não, não Calma, calma Volta Eu me enrolo tudo Nesses controles aqui pessoal Então vamos com calma Vamos com calma Pra não cair Quase caiu de novo Aqui ó Não, cara Não cai, não cai Não cai Acho que agora foi E foi Nossa, soltou até fogos pra mim ó Legal Crânio de Onix Bom, isso aqui parece valer bastante Concluímos aí mais um puzzle Tá Esse aqui é do sol e da lua Que é o da Beneviento E vamos prosseguir aí no jogo Tá Eu acho que aqui tinha um Ah, tá aqui ó Tá Então antes de prosseguir pessoal Vamos salvar o nosso jogo E vamos lá procurar o duque Eu acho que dá pra procurar o duque sim Se não tiver nenhum outro monstro aí pra Atacar a gente Deixa eu só ver se eu tô no caminho certo Tô Ó Eu não venho pra cá pro tesouro Da Beneviento Porque precisa de um item ainda Pra poder fazer o tesouro aí da Beneviento Eu sempre fico olhando tudo Pra não deixar nada passado Ah, ponte Finalmente a ponte Eu não sei se é a mesma ponte Tá Pra quem tá caçando Eita, tem um bicho ali, ó Nossa, um monte de bicho Mas pra quem tá caçando as cabras Olhem aqui pras laterais da ponte Que normalmente tem cabra aqui nas pontes, tá Aquelas cabras De conquista Não tá aparecendo nenhuma pra mim aqui agora Porque eu já peguei já Mas dei uma olhada Ah, provavelmente vai aparecer algum bicho em cima de mim aqui Ó, vai cair Ou não Olha só Eu sabia que ia cair alguma coisa Bom, eu tenho pistola, tá Então, ó Vamos usar pistola Se eu não tivesse pistola Eu usava outra coisa Mas como eu tenho Vamos usar A munição de pistola É mais fácil de achar E de produzir também Depois Ó, tem um Tá cheio de gaiola aqui pendurada, pessoal Munição de espingarda, ó Já vou Bom, já tá carregada Ó, caiu mais um corpo Tem mais uma gaiola ali Se vocês não quiserem Gastar munição aqui com esses caras também Pode usar a faca Mas eu não recomendo não Vocês atacam com a faca e se afastam Ataca e se afastam Demora muito A gente tá ali, ó Mais uma Recompensa aqui Tudo isso aqui a gente vai usar no Duke depois Ó, caiu mais um bicho aqui em cima de mim Eu nunca sei quando ele Morre ou não Ó, eu tô gastando bastante munição aqui Mas vale a pena, tá Pegar essas coisas Ó, vou mostrar com a faca aí pra vocês Eita, quase levei uma Quase levei agora uma Defesa Ó, com a faca demora bem mais pessoal E o risco aí de vocês Levarem dano é bem maior Também Ó A gente defende Mas leva um pouco de dano Ó, só Quanto que demora Então por isso que eu recomendo usar sempre a A pistola Ou uma outra arma Ó, consegui Viu? Derrubei só com a faca Mas gastou muito Eu gastei vida ali com ele e tal Não é bom usar a faca Pô, parece que a mata tá fechando mais ainda aqui Ah, tamo chegando Tamo chegando no vilarejo Finalmente Tá aí, ó Local aí pra colocar o frasco O Duke tá aqui do lado Tá até brincando com uma boneca o Duke Vamos falar logo com o Duke então Que ele tá doido pela boneca Ah, eu só queria saber quem que te levou essa boneca aí Mas tudo bem Ó, vende aqui o crânio Olha a Andy, ó A Andy vale 28 mil Então não se esqueçam de pegar a Andy Quando derrotar a Beneviento A Madalina eu vou permanecer comigo Ó, só vale 2 mil Mas ainda falta o corpo dela pra Poder Vender por mais caro Cran de Onyx É o que a gente pegou ali naquele puzzle Ave eu vou manter Porque eu vou Querer trocar por algo melhor E tá aí Agora, pessoal Vamos lá Armas, tá Essa arma daqui, ó 1.897 Eu não vou mais usar Ela só tem poder de fogo de 560 Essa aqui tem de 760, tá Então não tem por que eu ficar com essa arma Ó, ela vale 12 mil E essa arma aqui é melhor do que ela Essa escopeta, ó Escopeta e espingarda Eu acho que é a mesma coisa Porque é o mesmo calibre Que usa 12 Então eu vou vender essa daqui Aí depois alguém deixa aí no comentário Se eu fiz certo ou não Tá Mas a gente vende E aí fica só com a Fica só com essa escopeta aqui Ataque Ó, dá pra comprar agora, ó Receita de projétil explosivo Então vale a pena também Vamos Sim Granada de luz Eu não sei se vale a pena, tá Eu não vou comprar por enquanto, não Ó, munição pra pistola Munição pra espingarda Tá, munição pra espingarda eu gosto de comprar Apesar de ser cara Mas a gente usa Rifle de precisão Mesma coisa Tá, a gente usa Então eu vou comprar Essa aqui foi a arma que a gente vendeu pra ele Então, ó Pra comprar de volta A gente tem que gastar muito mais Pra comprar de volta Bomba de cano Primeiro de socorro Deixa eu ver se tem Olha só Fuzil Mira Aqui o ataque Corão otimizada Reduz o recuo Bom, não sei se vale a pena ou não, tá Aí vocês deixam aí nos comentários Vale a pena comprar aqui os acessórios E vamos usar aqui mais um corpo aqui Mais um frasco Aqui, ó Frasco de pernas Tá aí, ó Sol e lua Finalizado Não apareceu nenhum Agora que eu vi que tô sem munição de pistola Vou ter que comprar Pouquíssima munição de pistola Aqui, munição de pistola Vamos lá Pronto, agora sim Até a próxima Acho que eu só fiz burrada de ter colocado nessa pistola aqui Mas tá bom Vamos salvar o jogo, né E vamos ficando por aqui Da nossa gameplay de hoje Já derrotamos aí a Benefiento Já fizemos o puzzle Já colocamos aqui o frasco aqui da Lose E a próxima missão agora A gente vê aí na próxima gameplay, tá Em princípio Vai ser alguma coisa Referente A essa chave aqui do Luthier Ó, a chave aqui do De quatro asas Com o feto no meio Tá, mas a gente dá uma olhada já já Ó, deve ser ali, ó A casa ali, ó É o próximo Lord aí que a gente tem que enfrentar Bom, vamos ficando por aqui então Se vocês gostaram aí do nosso vídeo Não se esqueça aí de deixar o seu like De compartilhar com os amigos E de se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E fui!